. . . . . . . . . Eu aigo Em modo especial Paragem na box Lückenberg Anuncia que se vai juntar A equipa que vem aí A Audi, não é? É a Kicksower Sim, vem aí e já cá está Pois, já vem aí e já cá está É ao grado de todos E com isso Acho que agora é que está Mesmo aí a rebentar a bela Da silly season que nós vamos Decidir Vamos decidir agora assim quem é que vai para cada lado É o ponto a pé de saída Vamos libertar aqui as nossas teorias Que até ao fim da época Podemos descobrir que estão erradas Ou que até acertámos aqui em algumas Eu vou fazer já uma previsão Para errar Para o ano não há campeonato Pronto, então nesse caso Olha, adeus Até à próxima Agora eu posso fazer vários tipos de previsões Exato Uma previsão séria Olha, vamos começar pelas equipas Estão fechadas para 2025 Ferrari está fechado Hamilton entrou Leclerc renovou McLaren, Norris e Piastri Estão fechados Aston Martin, Stroll e Alonso Estão fechados O Stroll está na dúvida E há E há Há Para Stroll Portanto Vamos às equipas Que têm vagas A Red Bull tem uma vaga A nossa teoria é que Ou fica lá o Pérez Ou vê o Sainz, não é? Sim O Sainz Porque tem o seu passado Na estrutura Red Bull Exatamente E que a equipa nunca escondeu Que a estrutura nunca escondeu Que é um piloto Que não é que tenha deixado saudades Mas é bem visto É, é bem visto Portanto a nossa teoria é que Um dos dois fica na Red Bull Sendo que aqui não há grande dança de cadeiras Porque a nossa ideia é O que não ficar aqui vai ocupar a vaga na Audi É aqui Junto com o Lukanberg, sim Portanto Parece-me que sim Estamos a fechar a Red Bull e a Audi Assim facilmente Eu acho que A preferência da Red Bull Até pelo Pai Sainz A preferência da Audi Até pelo Pai Sainz Será Carlos Sainz de Júnior? Mas parece-me que Sérgio Pérez seria uma boa ideia Porque é um piloto que correu Com muitos motores Muitos carros Regulamentos diferentes também Tem outra idade Tem outra experiência Poderia talvez Do ponto de vista Da concepção do carro Ser melhor o Pérez Talvez Mas se calhar Hoje em dia Ou dia de hoje O melhor piloto Seria o Sainz E Sainz Júnior Se calhar Apesar dessa tal Ligação a Audi Não sei o que Pode também começar A pensar um bocado No ponto de vista Da competitividade Qual é que é o carro Que mais facilmente Lhe poderá dar títulos Ora É o carro Que faz Concorrência Esconderam Que o Carlos É o piloto Querido Da casa E Carlos Sainz Também nunca escondeu Que nunca fecharia a porta A voltar um dia A reta Pronto Fechamos aqui Mais duas equipas Portanto já só nos sobram Cinco equipas Sim Só falta metade do pelotão Só falta metade do pelotão E portanto Acho que isto agora É easy peasy Vamos despedir metade da malta Sim Vamos à bela da Mercedes Não é Hamilton vai abrir uma vaga E temos aqui uma teoria Se calhar um bocado louca Ou não Vai que é desta Corre os rumores Que Logan Sargent Vai ser dispensado Pela Williams Depois do grande prémio de Miami Não sabemos Se isso vai acontecer ou não Na próxima semana Mas corre os rumores Ora Os rumores também incluem O facto que Ele ainda não foi dispensado Porque o Williams Na realidade está à espera De luz verde Que autorize Que Antonelli Suba então à Fórmula 1 Porque ele é menor E há aí umas regras Pronto Tem que ser autorizado Pela FIA A nossa teoria É que a Antonelli Vai fazer o resto Da época Pela Williams E depois Ocupa o lugar Deixado para Hamilton Na Mercedes E faz dupla Com George Russell Ou Ou E os tambores Ou a Mercedes Saca de um saco gigante De dinheiro E vai buscar Max Verstappen Mas aí já estás a estragar Agora temos que É verdade Estou a estragar Não Pronto Então olha Ficava o Sainz Ficava o Sainz e o Pérez Na Red Bull E tínhamos que ir ocupar um Na Audi Pronto Mas vamos ver Apesar de ser um rumor Que muita gente já falou Ninguém confirma Obviamente Até porque falta um ano Sim E se isso acontecesse Também era para já Seria louco Seria louco Mas não era para já Mas pronto Vamos muito Seria só com a entrada Do regulamento novo Agora só estamos a falar de 25 Mas pronto Antonelli Na Mercedes Com o Russell Seis equipas fechadas Vamos ao Williams Que temos o Albon E o Antonelli Lá está Como só vai fazer agora O resto da época Teoricamente Depois Passa para a Mercedes Fica o Albon com quem? Fica o Albon com quem? Eu digo Que há aqui uma hipótese Chamada E para ser simplista Restringindo Um só a pilotos De Fórmula 1 Chamada Esteban Ocon Que Até agora Não é que se esteja a dar mal Na Alpine Dentro do possível Está a fazer Uma época aceitável Dentro do que é o carro Até agora Mas não esquecer Que Esteban Ocon Ainda é sentimentalmente Digamos assim Digamos assim E Não sei se ainda Contra atualmente Um piloto de Mercedes Ele tem um histórico Mercedes É Conhecido Do público Que foi Toto Wolf Que ajudou A que ele entrasse Para a Renault Depois de ter saído Da Racing Point Forcing de Racing Point Por isso Poderá haver aqui Uma passagem Do francês Da Alpine Para a Williams Pronto Então E até porque Isto poderia ser Na consequência Também De que Não esquecer Que a Williams Usa a mecânica Mercedes E muitas vezes Há aqui aquela Questão de Ok Nós damos a mecânica Mas vocês têm que usar O nosso piloto Como aconteceu Com o Jorge Russell Por exemplo Exatamente Portanto Fechamos a Williams Com o Ocon Albon Sim E temos uma Alpina Vazia Será que alguém Quer ir para lá Conduzir um trator Então brincar Vai Em 2025 Claro Não há de ser assim Esperamos Vai ser pior Eu digo Que Gasly Fica Pierre Gasly E aqui Tem que me socorrer De um nome Porque não acredito Que venha do outro lado Eu acredito Que Alpine Vai dar espaço Vindo da Fórmula 2 Ou ao francês Luso francês Victor Martins Ou Ao hotel Porsche Porque são Desde a Academia De Alpine Não Não estou a ver Depois do que aconteceu Com o Piastri E todos os memes Que foram criados Não me parece Que Alpine Desta vez Deixe escapar Até porque O teu Porsche Já está naquela De Já aqui Estou a tantinho Vem Ainda não estou Num Fórmula 1 E Por isso Acho que Alpine Desta vez Não desperdiço Se for Alpine Agora Alpine Na realidade Até já estás A ir por um piloto De reserva Porque O Gasly Fica Já estás a trazer Mais dois Vamos ter um de reserva Alpine Até já está Bem servida E até E até Por falar em pilotos De reserva Pode ir para Alpine Mico Schumacher Que corre pela Alpine No WEC No WEC No Campeonato Do Mundo de Resistência Eu gosto Do Schumacher Por isso Pronto Pode acontecer Oito equipas Fechadas Sim Aqui com Um lugar a dividir Por dois Por dois Não Por três Dois lugares A dividir Por três É isso É isso Um bom rodando Visa Red Bull Infelizmente Daniel Ricciardo Se calhar Este é o seu último ano De Fórmula 1 Sim Sonoda também Não há nada Em concreto E ainda por cima Os motores Vão deixar de ser Né Ou não Motor Não Vão continuar Passam a ser da For Mas continuam a ser Os mesmos motores Da Red Bull Não não A questão é Onda Deixa de ser Onda Então Sonoda Japão Ah sim E há essa questão Eu estou a falar Da questão Sonoda-Japão Agora já me estavas A enganar Até porque Não sabemos Até que ponto Sonoda Apesar dos bons resultados Não está lá Por força da onda Portanto Eu aqui Pronto Tristemente Vou reformar O Daniel Ricciardo O Sonoda Não sei Por essa questão Se vai ficar Se não fica Mas eu apostava Que se calhar Fica Tendo em conta Aqui sobra Um lugar Para chamar Chamar não Até é Liam Lawson Então já me estava a esquecer Liam Lawson Visa Visa Cash App Não me parece mal Portanto Quem é que fica Com o Liam Lawson Achas que fica Meio muito Sonoda Ou vem aí Alguém De outro lado Qualquer Que eu me lembre E posso ter aqui Algum lapso Grave de memória Não está Outra vez Posso ter aqui Um lapso grave De memória Não está Ninguém Na Fórmula 2 Que seja Piloto Red Bull De repente Se diga assim Ei Vai já Explodir Pronto Então vamos Vamos deixar o Tsunoda Por agora Por isso acho que O partilho da tua opinião Poderá ser Tsunoda e Lawson Tsunoda e Lawson O que nos deixa A equipa Que tu trazes vestida Aí Não sei Eu tenho uma vaga Que é para o Oliver Corre em rumores Que é para o Oliver Fico muito contente Se for para o Oliver Já disse Oliver Tantas vezes Nos últimos 3 segundos Confio E agora Magnussen Reformas Renova Vem quem Fazer companhia Ao Oliver Não sei Até porque Estamos aqui A especular Que o Bottas Reforma Até poderia Encontrar aqui Pois é De momento O Bottas Está retirado Na nossa Na nossa narrativa Exato Poderia estar aqui Um lugar para o Bottas Não sei Acredito Mas era o Magnussen Mas eu acredito Que ao Bottas Ou ao Berman Se bem Quase de certeza Que será o Berman E acredito Que será Dificilmente Eu vejo o Magnussen A sair já Não é um piloto Não digo velho Mas Não é um piloto Assim Então Na casa dos 36 37 Não Ainda tem Um bom par De anos De corridas Pela frente Não sei Lá está Magnussen É da minha idade Faz este ano 32 anos Pronto Então vá Vamos achar o Magnussen Acho que E mesmo publicamente Depois de ter voltado Não há Que eu saiba Os finais dele Em contrário Por isso Pronto Então olha Vamos assim Agora vou passar em revista Assim Um breve resumo Tipo aqueles Caderninhos amarelos Do resumo dos Maias Vou fazer o breve resumo Red Bull fica com o Verstappen Ou nada Verstappen e Pérez ou Sainz Sendo que aqui é Pérez ou Sainz Ou ficam Um deles fica na Red Bull E o outro fica na Audi Exatamente Seja um Seja o outro Pronto Eles ficam aqui Na Audi Ou Pérez ou Sainz Fazem companhia A Hülkenberg Depois A Ferrari está fechada A Hamilton Leclerc Para a Mercedes Temos Russell com Antonelli McLaren Norris Piastri Aston Martin Alonso Stroll Williams Albonocon Alpine O Miguel meteu lá Todo um pelotão E temos Será Gasly Como eu disse Com três opções Gasly Quer dizer outra vez Mixmacker O Luso-Francês O Vitor Martins Não Eu vou para o Teu Porcher Pronto Então é o Gasly Com esse Coitado Coitado Rapaz A Visa Red Bull Cash App Fica O Tsunoda Com Liam Lawson E a As Magnussen Renova E fica com Oliver A fazer-lhe companhia E pronto Mal tinha Foi assim o nosso Corridinho De Dança Das Cadeiras Da Silly Season E vamos ver Quão mal vai envelhecer isto É isto Vamos ver Quão mal envelhece Salmucas Envelhece bem Foi só O nosso momento Das teorias E da especulação Partilhem connosco Nos comentários As vossas teorias Vamos ver Quem é que se aproxima Mais da realidade E obrigado Por este Curtinho tempo Do nosso Boxbox É verdade Tchauzinho Tchau